Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Não quero saber quanto custa, 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 não quero saber quanto custa. Não me interessa. Olha o Polofalo, chinelo, e... Cara, eu não quero ficar nisso. Caralho, o maluco é bravo. Porra! O que é isso aí? Marquei certo. Marquei. Estou fazendo a caixa ainda, gente. Cara, eu nem testei, gordo. Estou fazendo acesso. Caralho, esses pessoal viriam matar. Só falar. Pronto, está sendo testado. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servidor no estilo IAC? O Akelyorte roda na versão 13.21 com o Rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Tá assado. Consegue jogar, moço? Tá demorando muito tempo. Tá demorando muito, cara. Eu estou com 50 stack. Ah, vamos rir, vamos rir. Ah, mano. Apareceu o bagulho na tela, mano. Que... Apareceu o bagulho na minha tela, não consegui puxar o ring, mano. Ai, que eu anou. Não dá para ficar sem Boot Fire, mano. Sem Boot Fire é foda, mano. Vamos de... Ai, ai. Empate, mano. Vou pegar um café. Quero café! Quero café! Ah, vai nascer de novo. Ele se teletransporta para algum lugar, lá. Caralho! Caralho, tomou HS, mano! Caralho, cara! Caralho, cara! Cuidado. Não, vai estar tirada para o ancho, mano. Não, vai, não mames. E o que eu faço aqui? Pega a dois, não sei. Se te põe mais ring, não te faz daño, vai. Pegando a outros, vai. Pegando a outros, vai. Pega a outros. Pega a outra, vai. Pega a outra, vai. Pero, traspasasas os weis. Me muero, vai. Seguro que não, velho. E me mori. Pendejo! Por que tiraste a Ue? Ai... Tregsam. Ai, 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 ai! Morreu, morreu, morreu! Morreu, po. Morreu, po. Que isso? Não, eu trouxe demais, po. Peraí que eu já tô indo aí. Tem! Entrando o que... Vai, 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 vai. Só... Só... Pura, pula, pula! Relaxa, meus amiguinhos. Relaxa. Forja. Os que te dan os polvos e tal. Só os fieles. Ai, 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 ai. Tia! Tio! Tia, puta, eu que alucino, macho. Con doble D, nível 1500 e que me deixe morir. Eu que puto flipo com a gente, tia. Tio! Tio! Matei 3 num dia, né? Não, brincadeira, pô. Tava num perigo lá, um amigo nosso sendo parcelado pra dentro dos contra lá, tá ligado? E eu tinha frag pra matar, olhei e tenho frag. Show! Ai, fui salvar o cara dentro da death lá e tal. Ai... Matei um cara e... Show, só que no lake vermelho. Ai, tinha um outro cara apanhando na mana, tá ligado? Falei, vou dar um SD nesse cara aí só pra... Só pra chesce, tá ligado? Na hora que a minha SD saiu, bateu na vida. O cara level baixo. Foi... Pankadão que eu dei na testa, bebe. Té, tá bom. Tê beij poszto jako druid. Już się robi na nova equipa, na nowej temy, né? Więc, według mnie, powinieneiscie podesim 20 years of cup, Gdzie większość misji jesteście w stanie zrobić w 3... I mam Eldrid Shielda! No nie! Boss Boss... Jest! Długo wyczekiwana tarcza! Polowałem na nią przez... 162... Brainstillery! No ja nie mogę! Ja... Coś się zepsuło z dropem, ale... To... Tą tam, nie... Eita! 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 Success! não bate Fox não bate eu vou bater não vou nem bater nessa merda bater só o avalanche mais um galera para que seja coisa boa peguei um paritinho aí até que enfim espera qual espiritório a amor nem fudendo aí ae a few moments later dividido 150 vezes 43 158 reais eu peguei um patriarca aqui ó 260 reais tô rico então pessoal o time blackjack está com um novo sorteio dessa vez é um ferumbras hat em udera servidor retro hardcore verde tá pessoal o sorteio vai ser realizado a 23 de dezembro então corre lá participe o link na descrição e boa sorte oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixe o like ative o sininho se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri